Oi amigo, oi amiga, aqui é Gê Santos. Bom, Gê Santos está na Avenida Conceição Sabartino, é o centro da cidade de Jandira. Olha o que aconteceu essa madrugada. Veja as imagens aí. Mostra as imagens. Meu, a mulher que a janela aberta já pensou. Meu Deus, vai se abrir a casa ali, ó. A porta, ó. Ó, tá, abre a porta. Ó, ó, o motoqueiro passando. Ah, subiu. Você viu as imagens? São imagens que... É de dar risada? Não, a coisa séria. Dona Sabesp, realmente é a coisa séria, tá? Agora de manhã, isso aconteceu na madrugada. Agora de manhã, rapidamente, a Dona Sabesp passou por aqui e fez aqui o Meia Boca. Só que, Dona Sabesp, vamos resolver a situação, porque aqui, tá vazando ainda, vixe, pode explodir em qualquer momento aqui. A Dona Sabesp tá pensando o quê? Tem que resolver, porque essa madrugada, você viu o vídeo aí? Mostra o vídeo aí, mais um pouquinho. Mostra, mostra o vídeo aí. Não, não, não. Ai, eu te li passando a hora, hein, mano? Tá vendo só? Então, quer dizer que essa água toda aqui, ela foi para os comércios e também teve até casas aqui também que a água foi. Então, quer dizer que a coisa tem que ser solucionada o mais rápido possível, até porque nós estamos no centro da cidade de Jandira. Olha aí, olha o congestionamento aí, ó. Um vai para cá, outro vai para cá e assim vai. Pode acontecer também até um acidente por aqui. Então, o G. Santos vai mostrando a realidade, vai cobrando do órgão público. A Dona Sabesp tem que resolver isso rápido, viu, Dona Sabesp? A coisa tem que ser bem feita, bem rápida, porque o G. Santos já se encontra por aqui, ó, mostrando essa realidade. Um abraço de G. Santos. Obrigado. G. Santos News.